Olhe bem para este rosto. É a imagem de uma traição congelada no tempo, há 3.500 anos. Esta é a múmia, conhecida como Homem Desconhecido E, mas muitos o chamam de a múmia que grita. Por mais de um século, o mundo se perguntava o que poderia ter causado um horror tão visível que ficou gravado para sempre? Uma doença terrível, um ritual de sacrifício ou o pavor de ter sido enterrado vivo? As teorias eram muitas, mas a verdade, que foi revelada não com pás e pincéis de arqueólogos, mas com lasers e análises de DNA, conta uma história de conspiração, assassinato no topo do poder e uma punição tão terrível que ecoou pelos milênios. Fica comigo que hoje a gente vai quebrar esse silêncio e desvendar o segredo por trás do grito que assombrou o Egito. Nossa história começa em 1881, não numa tumba grandiosa e isolada, mas não um esconderijo. Perto do famoso Vale dos Reis, em um lugar chamado Deir Hel Bahari, uma tumba, hoje conhecida como DB 320, guardava um segredo coletivo. Sacerdotes do Império Novo, numa tentativa desesperada de proteger o legado de seus faraós de ladrões, tinham reunido dezenas de múmias da realeza em um único lugar. Era quase um condomínio de faraós. Lá estavam os corpos de figuras lendárias como Ramsés II. Mas no meio de toda essa realeza, os arqueólogos, chefiados pelo francês Gaston Maspero, encontraram um pacote anônimo. Um caixão de cedro bem simples, sem nome, sem inscrição. Sem um único hieroglifo para guiar a alma na vida após a morte. E para os antigos egípcios, morrer sem nome era como ser apagado da existência. Uma punição pior que a própria morte. Quando Maspero abriu a tampa, o choque foi imediato. Lá dentro, um homem jovem, com as mãos e os pés amarrados, e o rosto contorcido em um grito silencioso. Sua expressão era de pura agonia. A cabeça jogada para trás, a boca totalmente aberta. Mas as esquisitices não paravam por aí. Em vez do linho branco e puro que usavam para a nobreza, ele estava enrolado em pele de carneiro. Na cultura egípcia, pele de carneiro era um material impuro, um símbolo de desonra. Era como enterrar um criminoso em solo sagrado. Os órgãos internos, que deveriam ter sido removidos com todo o cuidado, ainda estavam lá. Ele não foi mumificado de verdade. Seu corpo foi simplesmente deixado para secar, quase que naturalmente. Sem nome, sem honra e com um grito eterno no rosto, ele foi catalogado de forma fria. Homem desconhecido E. O mistério estava lançado. Quem era esse cara? E que crime terrível ele cometeu para merecer um fim tão indigno, mas, ao mesmo tempo, ser enterrado tão perto dos maiores reis do Egito. Por mais de 100 anos, o homem desconhecido E foi só uma nota de rodapé macabra na egiptologia. As teorias pipocavam, cada uma mais dramática que a outra. A primeira autópsia, ainda no século XIX, sugeriu que ele tinha sido envenenado ou até enterrado vivo, o que explicaria a expressão de horror. Outros estudiosos imaginavam que ele poderia ser um príncipe hitita, um inimigo estrangeiro que morreu em solo egípcio e foi tratado com total desrespeito. A pele de carneiro era a pista principal. Para os egiptólogos, aquilo gritava impureza. Era um sinal claro, de propósito, de que aquela pessoa era indigna de passar para o além. O fato de suas mãos e pés estarem amarrados só reforçava a ideia de uma punição. Ele não era só um desconhecido. Era um condenado. Mas a grande pergunta continuava. Se ele era um párea, por que estava em Deir-ele-Bahari, junto com a elite do Egito? Aquele lugar era um esconderijo da realeza, um local de proteção para os corpos sagrados dos faraós. Um zé ninguém jamais teria acesso àquele lugar. A presença dele ali era uma contradição que deixava todo mundo de cabelo em pé. Era como encontrar um prisioneiro acorrentado dentro de um cofre de banco. Por décadas, a múmia ficou guardada, um quebra-cabeça sem solução. A ciência da época simplesmente não tinha as ferramentas para ir além do que se podia ver. O grito silencioso do homem desconhecido E parecia destinado a ecoar sem resposta para sempre. Mas o século XXI estava virando a esquina. E com ele, uma revolução tecnológica que transformaria a arqueologia numa ciência forense. A grande virada na nossa investigação acontece já neste século. Um nome se torna a peça-chave aqui. Doutor Zahi Hawass, o famoso arqueólogo egípcio que liderou o projeto Múmias Egipsas. A missão do projeto era ousada. Usar a tecnologia mais avançada para reexaminar as múmias mais famosas do Egito e resolver mistérios antigos. O homem desconhecido E foi tirado do seu descanso e colocado sobre os holofotes da ciência moderna. A primeira ferramenta usada foi a tomografia computadorizada. Basicamente um raio-x 3D que permite aos cientistas desembrulhar digitalmente uma múmia sem tocar num fio sequer. Pela primeira vez, dava para olhar por dentro do corpo, examinar os ossos, os tecidos e procurar pistas que os primeiros arqueólogos jamais poderiam ter visto. Mas a verdadeira chave para desvendar a identidade da múmia viria de uma molécula, o DNA. Tirar DNA de um corpo de 3.500 anos é uma tarefa absurdamente delicada, já que o material genético se degrada com o tempo. Mas com técnicas super avançadas, a equipe de Hawass conseguiu o que parecia impossível. Eles extraíram amostras de DNA do homem desconhecido E e também da múmia de um dos maiores faraós enterrados ali perto, Ramsés III. O objetivo era claro. Se houvesse uma correspondência no cromossom Y, que passa de pai para filho, a identidade do homem anônimo seria finalmente revelada. Era um teste de paternidade de 3.500 anos. O laboratório virou uma máquina do tempo e o mundo da egiptologia prendeu a respiração esperando os resultados que poderiam, enfim, dar um nome àquele grito. Os resultados do teste de DNA foram chocantes. A análise confirmou. O homem desconhecido E compartilhava o mesmo DNA paterno que o grande faraó Ramsés III. Ele não era um estrangeiro, nem um plebeu. Ele era filho do faraó. O anônimo tinha sangue real. Com essa informação, os historiadores cruzaram os dados com documentos da época e tudo apontava para um nome. De repente, o quebra-cabeça começou a se encaixar. Sua presença no esconderijo real de Deirio Bahari não era um acidente. Ele pertencia àquele lugar por direito de sangue. Mas essa revelação só deixou o mistério ainda maior. Se ele era um príncipe, por que foi enterrado com tanta desonra? Por que a pele de carneiro? A mumificação improvisada e o caixão anônimo? A resposta para isso não estava nos ossos, mas num documento antigo que sobreviveu aos séculos, o Papiro Judicial de Turim. Esse papiro, que hoje está na Itália, é basicamente a transcrição de um dos maiores julgamentos da história do Egito. E lendo seus textos, os historiadores descobriram uma trama sinistra de traição, magia e assassinato. Uma trama que ficou conhecida como a Conspiração do Arém. Para entender a história de Pentaware, a gente precisa voltar para o reinado de seu pai, Ramsés III, o último grande faraó do Império Novo. No fim do seu governo, o Egito passava por maus bocados, crise econômica, ameaças de invasão e agitação social. Nesse clima de incerteza, uma conspiração começou a se formar dentro do palácio. A cabeça por trás do plano era uma das esposas secundárias de Ramsés III, uma mulher chamada Thie. O objetivo dela era simples e brutal, matar o faraó e colocar o próprio filho no trono. E o filho dela era ninguém menos que o príncipe Pentaware. O papiro judicial de Turim detalha como Thie e Pentaware recrutaram um monte de cúmplices, generais, oficiais do Arém, servos e até magos que teriam criado feitiços para enfraquecer o faraó. O plano era atacar Ramsés III durante uma grande festa. E eles conseguiram. Por muito tempo, se pensou que o plano tinha falhado, mas análises modernas na múmia de Ramsés III revelaram a verdade terrível. Sua garganta foi cortada por trás, um golpe fundo e fatal. Ele também tinha um dedão do pé decepado, provavelmente por um segundo agressor com um machado. O faraó foi brutalmente assassinado. Apesar disso, o golpe de estado fracassou. Os conspiradores foram capturados pelos aliados do herdeiro legítimo, o futuro Ramsés IV. O papiro de Turim descreve o destino de muitos deles, execução. Mas para o príncipe Pentaware, o traidor de sangue real, o destino foi outro. O documento diz que ele foi julgado, considerado culpado e então deixado por sua conta, e que ele tirou a própria vida. Com a identidade do príncipe e a história da conspiração em mãos, todas as peças do mistério do homem desconhecido E se encaixaram. A ciência forense deu as respostas finais. A tomografia computadorizada na múmia de Pentaware revelou marcas de compressão no seu pescoço e tórax. A conclusão dos cientistas é que a causa mais provável da morte foi estrangulamento ou enforcamento. A frase, ele tirou a própria vida no papiro, pode ter sido uma forma educada de registrar um suicídio forçado. Como membro da realeza, deram a ele a opção de se matar para evitar a humilhação de uma execução pública. E o grito? A expressão de agonia, na verdade, não foi um grito. Foi uma consequência trágica da sua morte e do seu enterro humilhante. Depois de morrer enforcado, seu corpo não foi preparado como deveria. Ninguém se deu ao trabalho de amarrar uma faixa de linho sobre o queixo para manter a boca fechada, como era o costume. Com o relaxamento dos músculos do pescoço, a cabeça dele simplesmente caiu para trás e a mandíbula se abriu com a gravidade, congelando nessa posição com o rigor da morte. O enterro foi a punição final. Enrolá-lo na pele de carneiro impura e não colocar seu nome no caixão foram atos deliberados para garantir que ele sofresse uma segunda morte, a danação eterna, sendo impedido de chegar à vida após a morte. Ele foi condenado a vagar na escuridão para sempre, com seu último momento de agonia estampado no rosto. Mistérios como o do príncipe Pentower mostram que a história ainda tem muitos segredos para a gente descobrir, e a ciência é a chave que continua abrindo portas trancadas há milênios. Cada múmia é uma cápsula do tempo, uma história humana só esperando para ser contada. Graças à tecnologia, o silêncio de 3.500 anos foi quebrado, e o homem por trás do grito finalmente teve sua história contada. Uma história que nos lembra que por trás dos grandes monumentos e tesouros de ouro, a história do Egito Antigo também foi escrita com o drama bem humano da traição, do poder e de suas consequências fatais. Se você curtiu essa viagem ao passado e quer desvendar mais enigmas da arqueologia, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nossa próxima investigação. E não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho. Vou deixar um vídeo aqui que acho que você vai gostar. Obrigado por ver o vídeo! Obrigado por ver o vídeo!